Sinta mais patrocinadores deste evento. E vem aí, na cidade do Recife, a banda de percussão rudimentar Almerina Almerino de Parros para realizar a sua apresentação. Vamos receber a ponta da nossa salva de palmas. A banda de percussão rudimentar Almerina Almerino de Parros, e da escola principal Almerina Almerino de Parros, e como gestora Adriana Demetrio Dias da Silva, regente Daniel Nicolás. Final de 10 de março de 2018, na cidade de Recife, o herói do Messias Vitório e coordenadores Ana Carolina, Mó, Jefferson Faon, Vanessa e Balizador, Júlia Maciel e Renato Henrique. A banda da campeã da Copa Pernambucana de Pantos e Parros de 2019, campeã da CUP11 de 2019, campeã do concurso do Ginásio Pernambucano de 2019, vice-campeã da Copa Pernambuco de 2021, e vice-campeã da Copa Recife de 2021. A mesma pertence ao Programa MUDAR, que consiste na musicalização e dança nas escolas, valorizando o trabalho das bandas parciais, e tem o objetivo de resgatar nossos talentos, dentro da comunidade e da escola. O Programa MUDAR é coordenado pelo Mundo de Atividades Culturais, a NAC, a Secretaria da Missão do Recife, e tem como secretário de Educação, o senhor Frederico Aplâncio, e é gerenciado por genital Francisco, e José Nildo Domingos, e tem como coordenador de uma música, Alexandre Boteiro, coordenador de bandas, Eilson Pereira, coordenador de fotos coreográficos, Jorge Luiz Freitas. Vamos aplaudir a banda de percussão, onde está, Alderita Alderito de Barro. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto do Festival da Câmara de Barras, quarto do Feste de Campas, em João Alfredo, em Osburgo. Sejam bem-vindos. E a luz... E a luz... Vamos lá. 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 Vamos lá.